Ariês, tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que sim. Essa semana, leitura quinzenal, ok? Como eu havia dito, signos agora eu só trago a cada 15 dias. Semana sim, semana não. Peço perdão pela minha voz, passei pelo médico hoje, já tomei injeção, já tô medicada, mas, graças a Deus, choveu. Eu sou aqui do interior de São Paulo, não sei se vocês viram as notícias, não sei de onde você é, mas aqui na nossa região, Jaú, Bauru, Ribeirão, o centro-oeste aqui, o centrão do estado, passou por uma queimada muito feia, passamos mal realmente esses últimos dias, mas, com a graça de Deus, veio essa chuva, ainda não estamos 100%. Dizer que essa chuva resolveu, resolveu de imediato, mas vamos rezar para que o clima se acerte, para que o planeta Terra se reconstrua, mas, principalmente, para que nós, seres humanos, tenhamos consciência do que estamos fazendo com a nossa Mãe Terra, com a nossa Gaia, ok? Pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores, que me ajudem a ajudar o signo de Aries. Já virou uma aqui. Que eu possa levar uma palavra de fé, conforto, direcionamento, esclarecimento e alerta. Lembrando a você que se trata de algo geral, atemporal, intuitivo, se não ressoar com o seu momento, solta para o universo ou procura sua lua, ascendente ou signo forte do seu mapa. Aries, notícia chegando ou alguém chegando para você. O treme fala de pessoas chegando na sua vida, mas, como veio precedido da carta da mensagem, eu digo a você que você vai receber alguma mensagem, hoje em dia não é mais carta, né? Um telefonema, um SMS, algo que te traz muita felicidade, porque o trem, ele traz boas novas, ele não traz notícia ruim, tá? Perceba que o menininho aqui embaixo está de braços abertos acolhendo o que vem. Então, eu posso estar falando de alguém que precisa abraçar a sua criança interior, receber os insights, as manifestações, as intuições que vêm do alto, mensagens espirituais, seu guia, seu mentor querendo trazer algo novo para você, ou a espiritualidade também. Por que que eu falo espiritualidade? Porque eu tenho uma estrela aqui em cima, ó. Isso daqui não me fala de uma mensagem física. Perdão, gente, tá difícil, viu? Me fala, sim, de um pensamento, alguém que vai sussurrar algo no seu ouvido, você terá uma ideia, de repente, que você vai falar assim, nossa, como eu não pensei nisso antes aqui, me fala disso. Tanto é que a carta número 20, se você pensar que ela soma dois, ela me fala da sacerdotisa, da mãe espiritual, da sabedoria, né? Do domínio sobre o Torá, sobre alguma crença, algum dogma. Então, eu vejo, sim, pode até ser notícia de um parente desencarnado, de um grande amigo desencarnado, que fez a passagem, que fez a viagem, e agora vem te trazer notícias, vem te dizer como está, que está bem, eles estão me falando aqui. Ou, numa segunda hipótese, você receberá alguém na sua casa, que você não vê há muito tempo, um parente distante, ou algum amigo, mas é a energia que está se apresentando aqui para você nesses próximos 15 dias, tá bom? Gente, necessariamente não precisa ser de outra cidade, tá? Não é porque é trem, hoje em dia já nem quase se viaja de trem, mas pode ser até mesmo da mesma família, da mesma cidade, cidade vizinha, um parente, um primo, um amigo que você não vê há muito tempo. E a gente sabe que acontece isso mesmo, né? Às vezes a gente mora na mesma cidade, ou numa cidade muito próxima, vizinha, mas a vida tão atribulada, tão cheia de correria, de afazeres, que muitas famílias se veem somente em datas comemorativas, né? Então, encaixe aí no seu momento. Se aparecer, você vai lembrar, vai falar, nossa, bem que a Maria falou, ok? A Aries, a mensagem, o que essa mensagem está querendo me dizer nesses próximos 15 dias? O trem, o trem, o trem, Olha, a mensagem me traz um casal. Então, eu tô vendo aqui que você vai receber realmente essa mensagem, esse recado, essa notícia ou essa visita sobre esse, né? Que é um casal, tá? Eu tenho aqui um casal real, uma rainha de ouros e um rei de espadas. Me diz que são pessoas mais maduras, podem ser, sim, jovens, mais jovens com ideias já mais amadurecidas, um relacionamento estável, mas chega esse casal ou a notícia desse casal pra você, tá bom? E o trem, né? Essa pessoa ou essa notícia que vem junto com esse casal me traz o eremita e o mago, signo de virgem e signo de gêmeos, tá? Nessa visita, nesse encontro, será um encontro onde vocês irão conversar, dialogar, procurar solucionar, procurar estratégias, talvez esse casal venha à sua procura para uma orientação, porque, veja bem, o eremita, aqui na minha mesa, ele está de frente para esse casal. Então, esse casal, talvez te procure nos próximos 15 dias pra pedir um conselho, pedir uma luz aí, né? Fazer aí um cafofo, um atendimento fraterno, sentar, abrir o coração, pedir essa luz, porque talvez precisem tomar uma decisão, precisem buscar um caminho, uma trajetória em algo ou com algum fato da vida, talvez não estejam sabendo como lidar, o que fazer, e eles vêm buscar essa orientação com você, Aris, tá bom? Pode ser relacionado ao emprego, pode ser relacionado a romance, a mudança. Olha, vamos supor que você é tia e vem aí um casal de sobrinhos e diz pra você, olha tia, a gente recebeu uma proposta de emprego em outra cidade e talvez a tia possa nos dar uma orientação, algo do tipo, alguém vai te buscar aí pra te orientar, quer dizer, pra ser orientado, tá? O que mais esse casal veio me trazer em relação a essa mensagem? Perceba que a mensagem fala de espiritualidade e o casal vem buscar com você orientação, eremita, tem a ver com luz interior, com sabedoria, mago, tem a ver com poder de cocriação, de trajetória de vida, de escolha, eles estão em busca realmente de reconhecimento, de sucesso, eles querem um norte, um rumo, pra que lá na frente eles consigam o êxito, o reconhecimento, né, a glória, a estabilidade, em termos de profissão e trabalho. Oito de copas, talvez, precise que eles tenham que deixar algo, deixar uma situação, tá? Romper, às vezes, laços afetivos, mas eu não digo romper laços afetivos de briga, de romper definitivamente. Eu digo se desapegar, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, ai tia, a gente quer ir pra uma outra cidade, a gente recebeu uma proposta de emprego, é um negócio novo, a gente acha que vai dar certo, que a gente vai conseguir ganhar mais, trabalhar melhor, refazer nossa vida, ou construir a nossa vida, mas, a gente tem família, a gente tem pai, mãe, tem avó, deixa ir, tá? Esse casal aqui está num, numa hora da vida onde eles já viveram o que eles tinham que viver com a família, eles já fizeram o que tinham que fazer, agora, é hora deles irem, reconstruir, reordenar a vida, reorganizar, se refazer, tá? Eu vejo aqui aquela coisa assim da síndrome do ninho vazio, não só por parte de quem fica, mas por parte de quem vai, né? Filhos, sobrinhos, parentes, a partir do momento que voam, né? Não se sentem 100% seguros, isso é óbvio, sempre dar uma ligadinha a papai, mãe, perguntar o que faz, dizer como que tá, trocar uma ideia, às vezes acontece alguma coisa, precisa de um socorro financeiro, de um socorro médico, né? E quem fica também nunca fica 100%, isso faz parte da vida, é inerente a qualquer ser humano, ok? Mas, é necessário saber lidar com essa síndrome do ninho vazio, tá? ciclos se encerram, ao mesmo tempo automaticamente novos ciclos recomeçam e a vida, essa vida, esse instante que estamos vivendo aqui, essa nossa passagem, ela vai sendo construída através de semeaduras, colheitas, né? E, até o momento que a gente volta para a nossa casa, para o nosso verdadeiro celular e, novamente, voltamos e recomeçamos. A nossa vida é uma só, mas os nossos ciclos, as nossas trajetórias, as nossas reencarnações, vamos dizer assim, infinitas, tá bom? Eu tenho aqui nove mais um, eu tenho dez, então vem me confirmar aqui, realmente, a notícia de que um ciclo se encerra e outro recomeça, tá bom? Vamos tirar um recado do Oráculo dos Anjos para esses próximos quinze dias diários, vamos ver o que eles têm a nos dizer, a nos orientar, a nos reafirmar, eu esqueci de ver o fim do vídeo, que eu vou ver, fundo do deck, realmente, as de ouros, é um reinício para esse casal, esse casal, essa parceria, quando eu falo casal, necessariamente, não precisa ser uma mulher casada de papel passado, tá? Eu digo aqui, eu vejo aqui uma energia masculina e uma energia feminina procurando o signo de Ares. As de ouros, R, começo para eles, oito de espadas, eles estão, às vezes, sofrendo por esse novo recomeço, mas é necessário, olha o que eu tenho aqui, o Papa, o Papa fala de contratos, pactos, compromissos, tudo dentro de uma normalidade, do convencional, do que é certo, do que é dentro, sabe, de um bom caráter, então, eu vejo aqui, Ares, acolhendo e dando aí uma boa, dando um ombro amigo para esses dois que irão te procurar, tá bom? Arcanjo Rafael e Arcanjo Ariel, Arcanjo Rafael, Dê suas preocupações e cuidados para nós anjos e nos permita levar seus fardos. Veio para a carta da mensagem e para a carta do trem, prosperidade, suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. Gente, a espiritualidade não mente. Fechou aqui com a carta do mago. Perfeito, perfeito. E aqui, ela vem me falar, a cor verde, ela vem me falar aí de uma cura espiritual. E essa terapia, Ângel, é você meditar, fazer aí a meditação do raio verde, confiar que a espiritualidade aqui está te levando realmente para o certo. Olha o que ela falou, dê suas preocupações e cuidados para nós, anjos, e nos permita levar seus fardos. Vocês têm aí, Ares, dará aí a esse casal, a essa parceria, a esse fato que terá. Ares vai ter um trabalho muito bonito nesses 15 dias, do acolher, do estimular e empurrar. Vamos que a vida te espera. Alguém vai te procurar, Ares. Acenda aí uma vela verde para Arcanjo Rafael, que é o anjo da cura. Pode ser uma cura física, uma cura emocional, tá bom? E aqui, prosperidade, o Arcanjo Ariel. Se você também quiser acender uma vela amarela para Arcanjo Ariel, ou uma vela em intenção dos dois, fique à vontade, ok, Ares? Meus queridos, é o que eu tenho para vocês nesses próximos 15 dias. Ares terá uma tarefa muito importante ante a espiritualidade. Acolha, conforte, estimule e ajude a levar esse casal ao sucesso, tá bom? Graças e paz, gratidão, muito amor no coração. A gente se vê daqui 15 dias. A gente se vê daqui 15 dias.